Já de volta com TV Mar News, 9 horas e 12 minutos, olha, Fernando Palmeira, direto do auditório da Delegacia Geral, para falar com a gente sobre as investigações do furto no apartamento do Influência Digital Carlinhos Maia, que concederá depoimento hoje. A gente confere agora. Ok, Paulane, exatamente. Nós estamos aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro de Jacarecica, para acompanhar a repercussão que está acontecendo diante desse furto que aconteceu no apartamento luxuoso de Carlinhos Maia, que fica na Praia de Cruz das Almas, bem próximo aqui, na Orla de Maceió. Nós praticamente somos a primeira equipe, o auditório aqui da Delegacia Geral da Polícia Civil ainda está fechado, mas a gente já pode chamar a expectativa, chamar a atenção das pessoas que estão curiosas em saber o que na realidade foi furtado. Há especulações de que relógios, joias caras foram furtadas. Carlinhos Maia se encontrava em viagem fora de Alagoas, estava realizando uma cirurgia de lipoaspiração, muito embora já está de volta em plena recuperação em Penedo, enquanto o apartamento estava vazio porque o marido de Carlinhos Maia, o marido se encontrava no México em Cancún a negócios. Portanto, o Lucas Guimarães estava também fora de Alagoas e o apartamento vazio. Ao que tudo indica nos primeiros levantamentos, foi algo planejado, foi algo até provavelmente encomendado para que houvesse essa varredura, essa limpeza nas joias e naquilo de valor que estava no apartamento. Não houve violência sobre pena da classificação jurídica ter sido roubo no caso. Como não houve violência, entraram a sorrelfa, com chave provavelmente falsificada, sem violência ao patrimônio nem a ninguém. E aí houve esse furto, segundo os levantamentos, de artigos de valor. Já estão de voltas o Carlinhos a Penedo, se encontra em recuperação da sua cirurgia. E também o Lucas Guimarães, o marido Carlinhos também já voltou do México, se encontra em Alagoas e provavelmente irá acompanhar, como vem acompanhando, os primeiros levantamentos do trabalho de investigação da Polícia Civil. Portanto, dentro de mais alguns instantes, uma coletiva convocada pela Polícia Civil, pela Delegacia Geral de Polícia Civil, para trazer maiores detalhes e maiores informações sobre as apurações desse furto que deve ter sido, como já disse, encomendado e devidamente planejado pelos autores desse furto de grande repercussão, não só aqui em Alagoas, mas por todo o Brasil, devido ao nome conhecido até internacionalmente do influencer penedência alagoano Carlinhos Maia. Daqui a pouco nós vamos trazer maiores detalhes, mais uma vez somos a primeira equipe a chegar aqui à sede da Delegacia Geral em Jacarecica, de onde falou o Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização, Arnond Mello, canal 525, NET, claro. Paulane Santos é com você no TV Mar News. E olha gente, com a missão de educar para o trabalho há mais de 70 anos, o Senac está oferecendo 651 vagas em cursos gratuitos por meio do programa Senac da Gratuidade. Fernando Palmeira também esteve lá e volta agora a nossa programação, a gente confere agora. O Senac tem uma nobre missão, educar para o trabalho. 70 anos formando e qualificando profissionais. Vamos falar aqui com o Jean-Merson Marcena, ele que é um dos coordenadores, analista dos programas sociais do Senac, nos fala sobre as grandes oportunidades que temos nesse momento, com muitos cursos para aqueles que querem cada vez mais se aprimorar, se preparar para a competitividade e no mercado. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. O Senac está ofertando mais de 200 cursos espalhados por vários municípios aqui de Alagoas, sendo Maceió, Arapiraca, São José da Laje, Cacibinhas e Palmeiras dos Índios. Nada menos do que 651 vagas em cursos gratuitos por meio do programa Senac de Gratuidade. Nos fale um pouco desses cursos, como estão esses cursos distribuídos entre Maceió e o interior de Alagoas. Ok, todos esses cursos, eles são divididos por segmentos. Nós temos cursos do segmento de idiomas, com espanhol básico aplicado aos serviços turísticos, inglês básico aplicado aos serviços turísticos, entre outros. Então, para um segmento de hotelaria, quem tiver interesse pode vir aqui no Senac. É só verificar lá nos anexos, no site, o período de inscrição desses cursos. No interior, nós temos cursos na área de gastronomia, como salgadeiro, temos doceiro, maceiro, entre outros. Temos cursos no segmento de beleza, manicure, pedicure, depilador, entre outros diversos cursos do tipo de curso qualificação profissional, que são aqueles cursos que duram em média dois meses, três meses. Por isso que é importante que esse candidato, que tem esse interesse na realização desses cursos, entre no site do Senac, que é o al.senac.br, baixe o edital. Nós temos dois editais no momento aberto, que é o edital 10 e o edital de número 11. Tem também o 0800, para o pessoal ter mais acessibilidade para as primeiras informações. Fique à vontade para informar esses importantes canais de acesso. O canal de comunicação do Senac é o 0800 082 2005, repetindo, 0800 082 2005, e o site é o al.senac.br, novamente, al.senac.br. E, por fim, é importante que os candidatos se atentem, como eu tinha dito anteriormente, aos anexos, os anexos que constam lá no edital, porque lá informa o ficha de cadastro, o perfil socioeconômico, autodeclaração de renda, entre outros documentos, que é imprecedível que o candidato preencha-os e traga ele aqui sem rasuras, devidamente preenchido, RG, CPF, documentação original e cópia. Senac, 70 anos de credibilidade, formando e qualificando cada vez mais profissionais que têm aí, estão no mercado com sucesso. E você também pode ser, sim, um dos grandes profissionais preparados pelo Senac. Do Senac, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mara da Organização, Ardão de Mello, o canal 525 NET, claro, 20 anos em defesa do trabalhador. E olha, gente, uma árvore tombou na madrugada dessa segunda-feira na Rua Augusta, mais conhecida como Rua das Árvores, no centro de Maceió. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, guarnições atuam no local desde as 3 horas da manhã e tentam desobstruir a via que está interditada. Parte da região está sem energia elétrica. Com a queda da árvore, cinco postes caíram, ficaram inclinados e parte da fiação caiu no chão. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os primeiros agentes chegaram ao local, a via estava totalmente viabilizada pelo tronco da árvore e galhos. A Equatorial e a Prefeitura de Maceió foram acionados para auxiliar na desobstrução. Os bombeiros realizaram o fatiamento do tronco, mas a via deve continuar interditada durante a parte dessa segunda-feira. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito estão no local para auxiliar os motoristas que trafegam na região. Olha só, gente. É uma rua realmente bastante conhecida que leva o nome exatamente por conta da quantidade de árvores que tem lá. São árvores centenárias que a gente sabe que tem ali naquela, exatamente na Rua das Árvores. Uma delas tomou muito provavelmente por conta da chuva já, como a gente já vem dizendo, o solo já vem estando muito saturado por conta da incidência de chuva. As árvores são antigas também. É necessário, é claro, a gente manter a manutenção dessas árvores que se encontram lá no local, fazer podas, enfim. E uma avaliação constante, claro, também dessas árvores que tem lá para evitar acidentes. Graças a Deus isso aconteceu durante a madrugada, em um domingo também, que a gente tem um tráfego muito menor de pessoas na região. Mas fica aí o alerta para as outras árvores também dessa região, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque a gente volta daqui a pouquinho ainda com mais informações. Você já sabe que pode...